Certo? A gente vai discutir aqui, certo? Qual seria os tabus referente a engine, certo? Como ela pode de trazer mais clientes pela velocidade que ela proporciona pra gente, certo? E você também deve estar se perguntando aí, quem é essa pessoa aqui do meu lado? Então, essa pessoa aqui é a Gabriela, certo? A Gabriela é basicamente minha sócia, ela tudo que é por trás das câmeras, ela coordena, certo? Eu apareço, mas ela coordena tudo por trás das câmeras, certo? E ela, a gente vai fazer que nem uma entrevista aqui, certo? Para quem acaba saindo mais confluência, diria assim, certo? A conversa. Certo? Então, vamos lá, começar nosso papo aqui. Então, boa noite, pessoal. É um prazer participar da live aí com o Marcio. Como ele falou, estou sempre nos bastidores, né? E hoje, então, a gente decidiu fazer alguma coisa diferente pra ajudar ele aí também na questão dos conteúdos e tal e trazer bastante coisa boa pra vocês também, né? Então, como ele falou, a nossa ideia é mostrar o potencial da Unreal, né? Mostrar como essa ferramenta pode otimizar muito o processo de trabalho e trazer mais e mais e mais clientes acelerar aí pra vocês. Então, já vamos começar com perguntas. O pessoal já está chegando aí. Deixa eu dar uma aquecida aqui. Eu nem me apresentei também, eu comecei e nem me apresentei, mas... Eu é minha primeira live. Se eu desmaiar, você já sabe, então, né? O Marcio continua. Vamos, a gente continua aqui. Vamos um jeito pra continuar. Tranquilo. Legal, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Marcio, pra gente começar, conta um pouco pra gente, pra gente iniciar essa live. Conta um pouco pra gente, de forma mais abrangente, assim, o que que seria um Unreal Engine? Talvez a maioria do pessoal que está aqui já conhece, mas muitas pessoas chegam e não conhecem. Ela é uma ferramenta pra alguns nova e tal. Então, explica aí, de forma ampla, o que que seria esse software tão poderoso? Então, a Unreal Engine, até o nome, certo? Engine é o motor, diria assim. Então, isso é o motor gráfico, certo? Basicamente, é o motor gráfico de jogo. Então, todo jogo que você já jogou na vida, se você já jogou algum jogo, desde o Call of Duty até o Candy Crush, ele roda em cima do motor gráfico por trás. E a Engine é basicamente isso, certo? Então, a gente tem acesso às ferramentas, motor gráfico seriam as ferramentas, você vai ter ferramenta de física, você vai ter ferramenta de criação, tudo em tempo real, pra facilitar esse desenvolvimento de jogos. Certo? E no caso, como a gente evoluiu tanto, certo? Lá, vamos dizer, lá em 95, tempo lá do Doom, já estou denunciando minha idade aqui, certo? Então, é... Você nunca poderia imaginar aquela coisa, certo? Era bem feito pra época, mas você não conseguiria imaginar algo assim pra representar a realidade, certo? Ou usar o motor gráfico naquela época, certo? Nem os offline existiam direito naquela época, certo? Mas a gente chegou num ponto que foi evoluindo, certo? Que tá pau a pau, certo? Basicamente, pau a pau. Então, por que não usar ela, já que ela é muito mais rápida? É... E a questão de hoje em dia, certo? A gente tá num mundo que todo mundo quer as coisas pra ontem, e obviamente, quando você quer pra ontem também, você tem que entregar mais rápido, e entregando mais rápido, se você entregar algo mais rápido, você consegue suprir isso com outro cliente, e adicionar mais outro, e adicionar mais outro, e acaba tendo mais renda, certo? E a Engine, ela não é de agora, certo? Ela não é de 2015, ela é de 98, certo? Ela existe desde 98, certo? Desde lá, naquela época eu só jogava, certo? Eu jogava um jogo chamado, com o nome da Engine, chamava Unreal, tem até o Uzinho, a logo da... da Engine, a logo que tem, seria a logo que foi do jogo, lá o primeiro jogo que eles lançaram, e saiu o Unreal Tournament, e hoje em dia tem o Fortnite, o set que basicamente o... cargo-chefe, que eles ganham um caminhão de dinheiro por mês com ele, e lá, naquela época, eu só jogava, não imaginava, obviamente, você olhava para aquilo na época, era muito bem feito, aquela coisa, o jogo, e foi evoluindo, certo? Ela sempre se destacou nesse ponto, ela sempre foi uma que, aparecia com duvidade, que você ficava... certo assim, e foi até a 4, e saiu agora a 5, que veio com aquele... que seria a iluminação, completamente em tempo real, que seria o Lumen, e também tem o Nanite, que agora você consegue colocar milhões, bilhões de triângulos na tela, sem seu PC pedir pinico, até o mais modesto, até o mais modesto, ele vai na conta, no seu computador, e basicamente é isso, certo? o motográfico, certo? o Unreal Engine é motográfico, como vários que tem por aí, só que ele é gratuito, certo? você tem acesso a ele, não tem nenhum tipo de pegadinha, você não vai ter marca d'água no canto da tela, você não vai ter trial de 30 dias, a única coisa que vai ter é os royalties, vamos imaginar com você, vamos dizer assim, o que pode acontecer? você fez um produto com a Engine, e ganhou um milhão de dólares, acima de um milhão de dólares, com ele, então você fica na obrigação de ceder 5% desse lucro de dólares, não estou nem falando de reais, certo? para Epic, se você ganhou 999 mil, não tem obrigação, então é assim que eles funcionam, além de licença para filme, para estudo de arquitetura, eles têm licença já para um monte de empresa, como eles têm 20 anos, 22 anos de mercado, então eles construíram toda essa base para poder oferecer isso agora, certo? Então seria mais tempo disso. Legal, e assim pelo fato de ser um software tão abrangente, como você falou aí, para filmes e jogos e tal, as pessoas têm um certo medo dele, principalmente assim, quem é do Arquivis, acha que é algo muito, sei lá, muito fora da realidade, então voltado para o Arquivis, para a renderização, ele seria tão complicado assim como as pessoas imaginam? Sim e não, certo? Você tem que imaginar o seguinte, que a Enginharia tem várias ferramentas, é que se você usa o Max, vamos dizer que você usa o Max, o Max você pode fazer para arquitetura, você pode fazer para filme, você pode fazer para um monte de coisa, mas você pode escolher, eu quero só trabalhar com arquitetura, então a Enginharia é a mesma coisa, você pode trabalhar com jogos, você pode trabalhar com arquitetura, ou você pode trabalhar com cinema, se quiser, mas se você quiser, você foca naquilo, e você também não precisa aprender todas as ferramentas que tem no programa, para fazer aquilo, você segue aquela linha, para chegar ali, não tem necessidade disso, então é como qualquer outro programa que você mexe para direcionar ele, certo? Nesse caso, para arquitetura, certo? Não precisa aprender ele completo, não vai querer fazer um filme, né? Se você quiser fazer, pode ir, dá para fazer, mas a gente foca, certo? Você foca ali, olha, eu quero para isso, porque ela tem tudo ali, para isso, ela é feita para fazer programa, ela é usada para fazer até programa, certo? O T-Motion, é todo feito em cima da engine, como ela é uma autográfica, ela permite isso, certo? Então, toda a base do T-Motion, ele roda, ela é em cima da engine. Legal. Certo? E quando que você decidiu usar esse software na sua profissão, assim, quando que foi que surgiu para você e que você decidiu cair de cara aí nesse ano? Sim, por quê? Como? Então, eu já mexia, certo? Eu já mexia muito em 3D, certo? Eu já mexia mais para o lado artístico, certo? Eu já mexia muito no Maya, Maya é um parente do Max, só que é mais para o lado cinema, nele, o Max é mais para o lado da arquitetura, eu diria assim, e eu mexia muito no Maya, lá desde 2009, por aí, certo? Então, eu mexia muito nele, e mais para o lado artístico, como eu falei, certo? Então, eu comecei o curso de arquitetura, e você acaba direcionando uma coisa com outra, para onde, certo? Porque eu não vou usar isso aqui que eu estou aprendendo para o Maya, para fazer maquete digital, certo? Então, foi assim que começou, só que lá, até hoje, certo? Lá naquela época, tinha os renderizadores, já, certo? Tinha o Mental Ray, falecido o Mental Ray, é... Tinha o Vray já, eu acho, estava nascendo o Vray, e eu usava eles, certo? Eu usava eles, só que sempre tem aquela, aquela questão, certo? O resultado é ótimo, certo? Vai ser uma imagem perfeita, qualquer render offline, vai ser uma imagem ótima, só que você tem que esperar muito, certo? Tem que esperar muito. Como não acontecia naquela época, como é que eu fazia, para renderizar? Se eu quisesse renderizar a imagem, fosse muito grande, eu dividia, certo? Nos programas tem o Region, fazer uma região da tela, minha tela, você dividia ela em quatro, renderizava uma parte, renderizava a outra, porque sempre tem aquela expectativa que pode cair a luz, aí renderizava a outra, renderizava a parte de baixo, e a outra. Depois jogava no programa de 3D, 2D de imagem, Photoshop, e emendava. Isso tudo porque demorava muito, e acaba, sei lá, piscava a luz, qualquer coisa, eu perdia o render. Para uma imagem, certo? Não estou falando nem de vídeo. E isso me incomodava muito, certo? Me incomodava. Então, por que não tem nada assim em tempo real? Obviamente não tinha tecnologia. 2009 não tinha para isso ainda. Certo? Aí foi evoluindo, foi evoluindo, aí saiu a Gene 3, a Gene 3. Aí eu olhei assim, aí eu olhei para a interface, e digo, não, não, não. Isso aqui ainda está muito complicado para mim. estava muito complexo, ainda tinha muito cara de, não era coisa programação, certo? Código, mas também não estava fácil de entender. Disse, não, deixa quieto, não vou mexer nisso aqui não. Aí saiu a 4. Aí a 4 veio com a interface bem mais limpa. Aí disse, é agora. É agora que eu caio de cara. Quando saiu lá em 2015, 2014, basicamente saiu, eu acho. Aí eu peguei ele, comecei a, ele tem a cabeça, né? Basicamente vai ter a cabeça. Que era muito, muito recente. Certo? O programa era muito recente. Tinha 3, obviamente, mas a 4 foi uma diferença gigantesca. Não foi uma coisa como, da 4 para a 5 agora, que só mudou basicamente a interface, e vai aparecer algumas coisas novas. Da 3 para a 4, foi uma coisa completamente diferente. E, para melhor, diria assim, interface bem mais simples. Aí eu caí de cara. Só que, naquela época, também não tinha nem metade do que tem hoje. Por exemplo, a 4, lá 4.0, que saiu, ela não chega nem perto do que está a 4.26. Certo? A 4.26 já poderia ser considerado uma 5 da vida. Tanto de coisa que eles adicionaram. Certo? Era complicado. você tinha, por exemplo, para fazer um rebatimento de luz, você tinha que colocar uma luz na janela saindo, botar um plano branco para a luz rebater e entrar no ambiente. Para você ter o rebatimento da luz. Aí tem que fazer umas gambiarra bem esquisita. porque a luz não entrava direito na cena. Então, eles foram melhorando, melhorando. E você não precisa nem fazer mais isso. Você pode até abrir uma cena lá de... Se você achar na internet, por exemplo, eu acho que na loja da época você consegue achar algumas cenas antigas que você ainda vai ver. Tem a janela, tem uma luz saindo da janela para fora, tem um plano branco, ele bate e volta. Para você ter só a emissão da luz indireta para dentro do ambiente. E era assim que a gente fazia. Certo? Foi evoluindo, evoluindo e agora está aí onde está, aqui é a 5. Você não precisa nem calcular mais nada. Você gira a luz, ela calcula na hora, tempo real, rebatimento, milhões de vezes na sua tela. E não precisa de ray tracing, que é uma coisa bem pesada. Certo? Hoje em dia ela é muito pesada o ray tracing e você não... pode usar ele para dar apoio no lumen, na tecnologia nova de luz, mas não precisa. Não precisa usar. Então qualquer máquina não tem aquela limitação, só placa de vidro específica vai rodar isso. Você consegue rodar com mais antigas. É óbvio, vai ter impacto, mas roda. Certo? Roda também. Então a gente chegou aqui. Dessa forma. Legal. Quando você estava falando, você falou do mental rape, falecido ainda, que você brincou. Foi isso? Eu acho que já faleceu ele, sim. É uma das objeções, assim, do pessoal que manda ali no chat ou que gera essa dúvida, assim, pelo fato da Unreal ser gratuita. Eles acham, assim, que talvez isso possa acontecer com ela também, de aprender um software e daqui a pouco, do nada, sumir, né? Ah, sim, não é o caso da Engin. Por quê? Então vamos dar uma olhada, certo? Eu vou aqui pegar uns exemplos na internet, certo? Tem um exemplo de arquitetura que é que está usando. Então vamos aqui compartilhar. Então isso é uma notícia bem recente que a gente tem. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Quando você abre, hein? Deixa eu ver no chat aí. O pessoal está ouvindo bem? Está todo mundo vivo? Manda um alô aí. Sim, o áudio está bom. É. Manda um oi. A gente está transmitindo nas três redes, que é o Facebook, o Instagram e o YouTube. Está tudo certo? Eu acho que está tudo bem. Então vamos aqui, é... É, pelo jeito está tudo bem. Beleza. Então eu vou compartilhar aqui uma notícia recente. Deixa eu ver aqui. Então isso aqui, ó. Está no site da própria Engine. Isso aqui é bem recente. Até um aluno meu que trouxe. Nem me lembro quem foi, mas ele me trouxe. É... Acho que foi o Júlio. Não sei. Talvez o Pedro, que está aqui online. Mais gente. Então isso aqui seria Zaha Hadid. Então Zaha Hadid é uma arquiteta, acho que já falecida, mas ela tem um estúdio bem famoso já. Então eles já usam a Engine. Para quê? Certo? Qual seria o uso dela? Então aqui o que eles fazem? Eles têm, certo? Aqui nesse caso, essa... É... Deixa eu colocar aqui para eu ver melhor aqui na minha tela. É... Tem esse empreendimento aqui de alto padrão. Então o cliente ele monta, ele tem aquela área do terreno, ele monta dentro da Engine lá, ele monta como ele quer o... Diria o chalézinho dele. Então ele tem essa... Essa permissão de fazer isso. Então você loga, aqui eles fizeram todo o sistema com pixel streaming, que você loga, cria... É tudo modulado, certo? Você vai criando do jeito que você quer na área. Certo? Ali, ó. Então é tudo modular. Então você vai montando. E montando. Então seria algo dessa forma aqui. Então eles já estão usando. Certo? Eles usavam muito o Timuxo. Agora eles estão pulando para a Engine. Certo? A Hadid usava muito ele. Estudo de arquitetura. Então isso aqui seria basicamente para o cliente ter essa opção. Eu vou montar aqui como eu quero. Obviamente é... Esse é o alto padrão. Certo? Mas ele permite que você monte. Então tem esses tipos de usabilidade para a Engine. Certo? Para você estar usando. Outro exemplo. Certo? Do poder de fogo que ela tem. Então, deixa eu compartilhar aqui também. Só um minuto. Eu ainda estou me encontrando aqui. Seria o... O Mandalorian. Então você já deve ter visto o Mandalorian da Star Wars. Da Disney. Aquela série da Disney+. Então 50% de todos os cenários que você já viu ali atrás. No Mandalorian. De fundo. É tudo na Engine. Então você imagina. Se é feito para filme. Se você consegue ter esse realismo para filme. Obviamente para arquitetura. Vai ter também. Certo? Então tem tudo aqui. Como é que eles usaram os cenários. Que agora eles não estão usando mais aquele fundo verde. Que antes eles usavam um fundo verde. E projetava. Fazia o recorte. Certo? Lá no... No Adobe After Effects. Ou qualquer outro programa similar. Só que agora eles usam uma tela de LED. Com tudo projetado. Certo? Aqui. Tudo tela de LED. Então a Engine permite que você projete isso lá atrás. É... E faça. Então, ó. Tudo aqui é projeção. Em tempo real. Já alinhado com a perspectiva da câmera. Tudo aquilo. Certo? Para você estar vendo. Aqui, ó. Então aqui você vê até a linha do fundo. O que é que não é mais... O que é que não faz mais parte da... Do cenário em si. Certo? É tudo uma projeção. Isso aqui em LED. Valeu. Aqui é tudo LED. Certo? Então... Até para isso eles estão usando Certo? Então seria esse o poder de fogo que eles têm. Então isso todo esse esse suporte que isso aqui eles trabalham com ILM. Seria a Industrial Light e Magic que trabalham desde efeito especial lá do exterminador do futuro. Se você já viu. Tem uns efeitos especial ótimos na época. Eles estão vivos até hoje. Piratos do Caribe. Então eles trabalham em conjunto com eles dando suporte e obviamente isso é... Eles capitalizam em cima. Então eles têm toda essa base de sustentação. Então vai imaginar que um dia um belo dia eles vão se acabar assim do nada. Na verdade eles estão comprando muita coisa. Certo? Eles estão saindo comprando eles compraram recentemente o SkitFab eles compraram o Twinmotion. Certo? Eles acabaram comprando ele. Então eles estão saindo comprando tudo que tem por aí. Certo? Então é ele que abocanha as coisas. Certo? Ao redor. E quem comprar não vai sair matando. Por exemplo vamos imaginar que alguém compra Epic. Ele não vai matar esse programa. Porque ele dá suporte também a um monte de jogo. Então se comprar é pra dar suporte a esse programa também. Certo? Que eu não imagino que a Epic tá com valor de custo pra lá de milhões já. Então eu não sei se alguém vai comprar ela. Em um belo dia alguém compre. Mas é por isso que você não pode imaginar que um dia sei lá morreu. Certo? E é por isso também que eles podem oferecer gratuitamente Certa Regina. Por esse motivo. Exatamente por esse suporte que eles têm nisso aí. Você até recebe até pode receber até investimento. O pessoal faz uma doação pra pra eles continuarem desenvolvendo a engine. Você tá lendo Fortnite também como eu falei só o Fortnite dá vida dos uns 50 milhões de dólares por mês pra eles. Só esse joguinho. Então todo o resto por aí pra dar suporte pra eles também. E às vezes acaba gerando objeção que o pessoal pensa assim é tudo isso mesmo e é grátis né? É de graça? Pois é. Por quê né? Por quê? até às vezes você diz não já que é de graça não deve ser essas coisas todas. Mas é até fica assim como é que pode? Como é que pode não cobrar né? E outra dúvida Márcio que gera bastante aí pra galera é de programação né? Que o pessoal tem medo da engine porque acha que precisa programar nela como que é isso? Então obviamente você pode programar. Você tem essa vertente de programar. Mas você também não necessita disso. Especialmente pra gente arquitetura. Se você fosse fazer um jogo se você não fosse programar até que eu diria que é complicado. Mas pra arquitetura não. Às vezes acho que até pra jogo tá fácil também. Menos que você não programe. Eles tem um sistema de nodes então não é código escrito. Você puxa uma uma variávelzinha conecta no outro. Você já mexeu em qualquer programa 3D como é que você constrói os materiais é por nodes. Você tem uma caixinha que ela conecta em outra que conecta em outra. Certo? Então é dessa forma que tem se tem essa programação. Então a programação pra arquitetura não é complexa. Você pode se aprofundar fazer algo e usar a rádia daqui da vida. Certo? Que ali seria mais o ápice. mas pode também deixar simples. Não tem necessidade de programar. Eu mesmo sou programador. Certo? Eu não sou. Exatamente porque eu olhei a 3 como eu falei eu vi a 3 e disse não é pra mim porque ainda estava muito crua. Certo? Eu já olho assim e ainda vai ter muito código aqui no meio que eu não vou saber o que fazer. Então saia a 4 e eu via agora sim. Se eu quero só uma parte visual ali mesmo que você queira só isso também tá fácil porque na 3 não era tão simples. Aí como você fala eu caí de cara e aprendi. Basicamente na cabeça é outra coisa Márcio é pra quem tá iniciando no arquivista qual que é a curva de aprendizado e pra quem já trabalha com isso com Vray Corona enfim outros renderizadores aí qual que seria a curva de aprendizado de migrar pra esse software? Então se você não sabe não conhece esse mundo obviamente você vai ter que ter uma curva você vai ter essa curva de aprendizado então você tem que se dedicar pra aprender como qualquer outra coisa na vida você vai ter sua curva e se você já sabe um programa 3D você tem que imaginar que não é uma curva é uma ponte você tá em cima já subiu o seu morro de aprendizado então você atravessa uma ponte de um morro pra outro tem muita coisa que você sabe já que você vai estar usando não quer dizer que se perde você vai dizer ah é isso é aquilo porque você já ouviu falar bump map eu já sei o que é isso especula certo canal difuso então já mexi nisso luz pontual câmeras então tem tudo isso nos programas nos render vamos dizer corona ele vai ter isso também então você vai ver na engine também tem então você tem o conhecimento de câmera do corona distância focal abertura então na engine tem isso tudo então se você já sabe ali já sabe lá certo como é diferencial de ser em tempo real mas é atravessar uma ponte pra quem já já sabe corona já sabe o Vray seria isso pra quem não sabe você vai ter que dar esse pontapé e aprender e os materiais Márcio pra quem já tem uma biblioteca de materiais num software que trabalha como funciona então os materiais o que que acontece você pode usar o data smith vamos dizer que você fez sua cena lá no no corona fez toda ela toda iluminada então a engine antes ela não tinha isso como eu falei foi evoluindo ela tinha antes era o Unreal Studio certo que era um negócio bem beta que eu peguei naquela época e mexe muito tanto que eu fiquei com trauma mas foi evoluindo e evoluiu pro data smith então o data smith tá em constante evolução então ele vai tentar transferir sua cena completa com os materiais da melhor forma possível pra engine pra evitar todo o retrabalho que você tem que fazer vai ser perfeito não certo não certo você vai ter que corrigir uma coisinha ou outra mas como eu falo antes era bem não tinha evoluído não tava evoluindo como eu falei eles tão evoluindo toda vez eles lançam um data smith novo que vão adicionar uma biblioteca por exemplo uma biblioteca de conversão do material do corona pra tecido como é que eu converto pra tecido pra engine então eles trabalham lá pra colocar dentro do programa esse nessa linguagem de transferência pra chegar lá mais limpo então eu tô sempre atualizando então isso seria o jeito de você transferir pra pra engine seus materiais legal e deixa eu ver aqui a minha a minha lista de perguntas por que que você acha importante então tá trabalhando em tempo real aí até nesse ponto que a gente sempre frisa que é na captação de clientes aumentar né a carteira de clientes por que que você acha importante o tempo real então que o tempo real lhe dá a representação na hora então você não fica por exemplo fazendo uma prévia pra ver a cena e mesmo assim mesmo que você renderize em prévia não vai ser igual ao produto final então você renderizou aquela cena sei lá quatro horas a imagem então aquela vegetação ali ficou clara demais você pode renderizar só aquela área pode mas mesmo assim é é tempo certa iluminação não ficou boa geral então você não pode fazer o region que você só pega aquela área e renderiza de novo você tem que fazer a cena inteira mas mesmo assim não ficou boa a iluminação vamos clarear um pouco vamos escurecer aquela área isso você pode fazer no photoshop também mas é tempo também mesmo que você não dependa do render e se for um vídeo então meu deus é dias semanas meses se você for fazer em casa que eu não recomendo nunca recomendo você renderizar um vídeo no seu computador pessoal no renderizador offline porque é coisa para meses mesmo que seja sei lá 10, 15 minutos de 15 minutos não segundos se for minutos pode para anos certo 15 segundos de vídeo então você vai ter que depender da render farm então a render farm você tem que pagar para ela para renderizar e ela renderiza basicamente no tempo que a engineer renderiza um vídeo é basicamente a mesma coisa então você vai pagar para alguém renderizar o tempo que você teria ganho usando a engine sem ter pago ninguém certo então você ganha mais tempo então quando você ganha mais tempo é você pode vamos captar mais clientes porque eu tenho mais tempo eu quero fazer uma alteração o cliente faz uma alteração faça uma alteração rápido certo então tem todo esse benefício aí então você pode rodar mais em vez de um cliente por conta não da minha fila de render eu tenho uma fila de render que pode acontecer de estúdio aí de estúdio muito grande de eu propriamente tenho uma fila de render eles tem um servidor deles que tem aquela fila então você eles colocam até cláusula de só você vai ter que esperar a fila de render não diz nem o tempo porque tem essa fila então você não vai ter essa fila de render na engine você vai vamos desolvar isso aqui botar isso aqui para andar e obviamente vão captando mais e mais e mais contar também a interação né Márcio também então você pode fazer pessoa caminhando o cliente caminhando pelo ambiente abrindo porta ligando luz trocando material ligando TV então tem toda aquela imersão e também pode ser pelo óculos você pode ter um óculos de realidade virtual colocar ele está usando certo o cliente está lá é em 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 construção em vez de mobiliar um apartamento inteiro que eles fazem eles pagam a nota mobiliando um apartamento modelo então eles podem usar o óculos para o cliente estar olhando lá dentro da obra ele caminhando pelo ambiente certo alguém aqui comentou de realidade aumentada a engine também permite realidade aumentada se ela também permite certo que você pegar o seu celular por exemplo e ver o sofá no canto no ambiente real sofá 3D lá no local dele então ela também permite certo então tem tudo isso de possibilidade aí certo e você está usando legal e um comparativo assim por exemplo um vídeo de 10 segundos quanto que levaria no V-Ray Corona nos renderizadores offline então um vídeo de 10 segundos então é fazer a matemática aqui então vamos imaginar um segundo de vídeo quantas imagens vai ter então geralmente o que é que se usa? 24 imagens em um segundo então vamos imaginar que você renderiza uma imagem cada por hora uma imagem por hora certo? então você vai ter 24 imagens 24 horas então você renderizou um segundo em uma hora eu estou chutando baixo certo? que uma hora é se você calibrar o Corona para renderizar mais que geralmente é o que fazem certo? a qualidade do vídeo sempre vai ser menor do que a imagem pura por conta disso vocês vão deixar mais crua para renderizar mais rápido no passar sei lá 4, 6, 8 horas como geralmente pode passar então eles renderizam vamos dizer uma hora então 24 horas ou um segundo de vídeo então 12 12 dias eu estou contando uma hora certo? por aí então na Engine para renderizar 12 segundos de vídeo vamos imaginar 30 segundos obviamente vai variar da resolução se for para mais ele pode demorar mais mesmo que duplique o tempo é 60 um minuto então o comparativo seria de 12 dias no Vray 12 dias para outros renderizadores vamos imaginar que você está renderizando Full HD 1905 o tamanho da minha tela aqui 1920 por 1080 então ele vai renderizar em 30 20 segundos a Engine os 12 segundos de vídeo no Corona no Vray depende vamos considerar meia hora meia hora vai ser meio dia vão ser 12 horas de render mesmo que eu consiga enxugar vamos tirar uma coisa aqui tirar uma coisa ali do render para ficar mais leve certo? então também tem essa então 12 horas para 30 segundos então é bastante coisa né? é e fazendo uma analogia assim você diria que que essa revolução do tempo real aí da renderização em tempo real seria como a do BIM assim fazendo um comparativo pode ser certo? pode ser que você sempre trabalhava com questão do BIM é que você trabalhava muito com AutoCAD que era muito 2D certa aquela coisa e você puxava quem já trabalhou com AutoCAD sabe que você puxava linha de corte puxava um monte de linha como eu fiz muito e o BIM veio para agilizar isso então não precisar mais estar fazendo uma vista lateral então eu puxava o desenho para cima cortava fazia as linhas uma por uma para isso então o BIM veio para eu ter o 3D em pé já tudo certo? com todo tipo de informação informação de encanamento informação de elétrica informação de preço para eu agilizar a minha vida para não precisar mais estar gastando tempo puxando linha um monte de linha depois está dando trem um monte de trem como eu fazia muito é nisso então de certa forma sim certo? pela evolução do tempo que você economiza certo? de uma forma para outra então você tem que imaginar sempre o tempo que você ganha para obviamente poder captar mais cliente ou até mesmo ter para você também mais tempo para você passando passar a madrugada feito louco que acontece certo? nessa área você não madrugar fim de semana passar quatro dias sem dormir coisa assim então acontece pula banho pula almoço pula tudo janta certo? ajuda certo? seria assim certo? é basicamente para onde a gente está andando legal e você teria assim aí um um exemplo para mostrar na prática para o pessoal como que funciona o tempo do render sim certo? então eu vou mostrar aqui um exemplo na verdade dois então deixa eu só parar aqui carregar outro eu vou carregar um vídeo para vocês estarem vendo eu renderizando uma imagem de 8K certo? então você imagina 1080 1080 é a resolução que você tem geralmente no seu monitor na sua TV Full HD hoje tem 4K TV de 4K e agora 8K seria a próxima evolução então uma imagem renderizada em 8K então deixa eu carregar aqui e é quanto tempo se demora então isso aqui é o vídeo em tempo real da renderização em de 8K então não dá como eu falo não dá nem tempo de tomar um café e voltar é esse aqui certo? esse de 8K então aqui super resolução então você pode ver ali o tamanho então o 7K já está em 8K ali e eu vou dar o snap e ele vai começar então aqui o que ele está fazendo? tirando o captura de um monte de imagem depois ele vai costurar tudo então como é tempo real ele só faz capturar depois ele costura ele está salvando aqui em cima então vamos ver lá o tamanho então aqui imagem pronta então está ali vamos ver aqui em propriedades olha lá o 7K saiu quanto tempo? eu nem sei quanto tempo foi esse vídeo aqui tem um minuto e meio total dele então sei lá 15, 20 segundos por aí então você pode tirar na verdade é até exagero mas o que acontece? você pode renderizar a imagem dessa e reduzir ela que ela fica mais nítida você pode fazer isso também certo? mas você também está se preparando para o futuro com esse dessa forma certo? e eu tenho outro exemplo aqui também renderizando a 30K certo? aqui a gente está em 8 então imagine 30K o que seria isso? então aqui eu vou adicionar então esse aqui já seria o de 30K então vamos dar uma olhada então a gente vem e vai lá no mesmo canto aqui então isso aqui que ele está usando é o encel então esse aqui é um plugin da NVIDIA certo? que ele basicamente faz a mágica funcionar aqui então olha lá eu vou puxando e o limite não é 30K pessoal estou no meio do caminho aqui eu posso tirar 60K mas para que? até 30K é muito só se você for colocar a sua imagem do lado do lado do lado de um prédio assim no edifício num poste gigantesco talvez valha a pena então aqui em 30K obviamente vai demorar mais mas você está vendo ali o slidezinho vai rápido ele vai renderizar aqui na verdade não está renderizando ele está capturando 161 imagens depois ele costura tudo isso aí no corona é demorar um ano então? não perguntei nem quero imaginar você tem até medo de colocar esse tamanho lá no corona para ver quanto tempo ele vai dar de prévia certo? não quero nem imaginar mas alguém pode tentar depois ter coragem para ver 36 semanas de renda coisa assim o Pedro falou ali que teve uma vez passou a sexta-feira até na segunda para renderizar um projeto para 10 imagens não, Will? 10 imagens em 8K em menos de 15 minutos pois é é é isso aí então você geralmente o que acontece? você tem duas máquinas em casa como acontece? então você tem uma para estar fazendo isso e outra para estar trabalhando então lhe permite até você não ter essa segunda máquina você pode ter se quiser ainda ter mais cliente ótimo mas lhe permite ainda ter isso certo? você não ter esse tem que ter duas talvez uns 5 minutos então aqui 30 pode deixar 30 é só acelerar o vídeo e colocar o tempo real então está aqui basicamente então está vendo que eu não estou mexendo em nada isso aqui foi o vídeo capturado em tempo real então ele está capturando ainda já que a gente pode até conversar enquanto ele captura mas aqui já dá tempo para você tomar o seu café quando você renderiza nesse tamanho tem tempo obviamente ele está cá pode tomar o café mas é mais de 4 minutos e meio 4 minutos para renderizar essa imagem se o pessoal tiver alguma dúvida pode colocar no chat também as minhas encerraram vamos dar uma olhada aqui nas dúvidas então vamos olhar aqui em cima deixa eu voltar aqui realidade aumentada então a pergunta do Luciano Barroso é mais fácil que a UNIT então a UNIT seria uma eu não sei se ela ainda é gratuita seria outra ENGINE e eu acho que ela não é tão usada ela é usada para jogos todo jogo de celular que você já jogou geralmente você vai ver o símbolo da UNIT aparecendo porque ela é simples para esse tipo de hardware você não vai ter aquela qualidade visual tão grande então ela não é tão simples você pode fazer algo pode para arquitetura pode só que vai ser mais complexo a lei para isso ela é muito boa para para isso certo ela é muito boa para isso é que terminou o render certo aqui dos 30k exagerado demais mas está lá então vamos dar uma olhada aqui depois eu volto então ele termina demora até para salvar que a imagem é monstruosa apareceu ali deu pop-up então dá para ver o tamanho da monstruosidade ali embaixo 30k quanto será por 12 por 17 então se você der um ó demora se você der um zoom real ele vai lá no deixa ele carregar aqui o Windows ó lá então essa é a imagem do render que ele oferece então às vezes é exagero completamente exagerado mas é aquela coisa tem que pensar no futuro com folga certo porque as coisas vão melhorando e ele já tem uma folga para isso prontinha ali então é é é é é é é é Tchau, tchau.